E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora upar a força e o tiro? Bora lá então pessoal, exatamente, vou mostrar para vocês um método muito fácil e rápido para você upar o seu tiro e depois subir de level, ainda ganhar um dinheirinho, ainda ganhar um RP, principalmente o pessoal que está fazendo o glitch da ficha infinita, que está ganhando muito dinheiro, é importante, primeiro, upar a força e o tiro, também é importante você subir o seu level, beleza? Para fazer isso, vou precisar da ajuda de um amigo, quem vai me ajudar é meu amigo Vitor, muito obrigado pela ajuda, Vitor, nós vamos para uma loja de roupas, o meu amigo vai entrar aqui nessa loja e vai ficar lá dentro, onde ele está ali, vou entrar lá, vou usar para você, você vai colocar a seta para a direita no provador e vai ficar na primeira tela, nessa tela aqui, agora eu vou lá fora, vou pegar uma arma, vou ficar apontando, mirando para a atendente, ela vai se assustar, vai começar a sair da loja, eu entro, a loja vai fechar e eu tenho acesso às armas lá dentro, o meu amigo continua dentro do provador, vamos apontar a arma para ela, mirar, ela vai sair, você já pode entrar sem nenhum problema, você vai usar a minigun, pode ser qualquer arma, mas se usar a minigun, você vai upar a sua conta, vai subir o tiro, muito mais rápido, questão de 5 minutinhos, você vai do 0 praticamente, para o nível 100, nível máximo, vou mostrar para vocês aqui, procurar jogadores, o meu está no início aqui, da primeira barrinha, vou pegar uma minigun, se você quiser aproveitar e comprar a destruidora de lares, que esta semana está com 50% de desconto, vale muito a pena, porque quando você for abastecer a munição, a munição da destruidora de lares está 50% mais barato que a minigun e automaticamente enche a minigun, ou seja, você compra a munição para uma arma e enche para as duas, olha que demais, eu quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo, e se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum, cada vez que você vai subindo a barrinha do tiro, você vai aumentar a sua capacidade de armazenagem de munição, ou seja, aumenta a barrinha, automaticamente você pode comprar mais munição, olha, destruidora de lares, comprei, metade do preço e encheu a minigun, top né, mais uma dica para vocês aqui, gastar menos, porque precisa comprar a munição, então, economize, pessoal, a gente vai trocar de loja, porque essa loja é perto da delegacia, deu polícia, então é muito chato, A outra loja fica próximo da praia, vou mostrar para vocês a localização exata, aqui, muito difícil da polícia, e faça numa sala apenas por convite, para ninguém vir atrapalhar o seu método, meu amigo está indo lá para o provador, quando ele chega no provador, ele coloca a seta para a direita, vou pegar uma arma, apontar para a atendente, ela vai se assustar, começa a sair, já recebeu a mensagem que fechou a loja, você só pode fazer isso depois que seu amigo entrou no provador, ok, ele já estava no provador, se não fecha a loja, não adianta, ou seja, espere seu amigo entrar no provador primeiro, primeiro, depois disso que você aponta a arma para a atendente, tiro subindo, isso quer dizer o seguinte, que aumenta a capacidade de armazenagem de munição, você pode comprar mais munição, aí vai fazer o método mais rápido ainda, top, né pessoal, já cheguei no nível 100, super rápido, super fácil, agora para você aumentar a sua força, tem uma dica, que é, você pode ir lá para a praia, fazer um método totalmente solo, e ficar dando soco nos banhistas, fica lá, direto, vai dar de vez em quando a polícia, você tira a polícia e continua dando soco lá, certo? Dá para fazer sozinho, vai demorar um tempinho, mas é muito melhor se você tiver um serviço, uma captura, eu vou deixar o link da captura que eu criei no PS4 na descrição desse vídeo, e vou deixar para as outras plataformas outras capturas, mas o método é o mesmo, porque aqui se eu ficar dando soco no meu amigo, vai demorar muito tempo para subir a barrinha, então eu recomendo para vocês, para subir a força, vai para a captura. Chegando lá na captura, eu coloquei apenas uma rodada, se eu pegar as malhetinhas e em frente entregar, já acaba a rodada, o objetivo não é esse, meu objetivo aqui é ficar dando soco nos NPCs, assim, cada NPC que você mata no soco, você vai ganhar o RP e vai ganhar a força, vai aumentando a sua força. Olha que top! Por isso que eu digo, método fácil, fácil, funcionando, aproveita, e aproveita o quê? Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais, quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos, e não perder nenhum, lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo, meu amigo Victor está paradão lá, daqui a pouco o NPC vai matar eles, vão atrás dele, já e já. Mas enfim, é apenas uma rodada de demonstração, se você for para uma sala apenas por convite e quiser colocar sete rodadas, é muito legal, porque você vai ganhar muito RP e vai ganhar muito dinheiro de finalização. Tá aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês, e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein! Tchau, tchau!